Olá, meu Rio de Janeiro. A gente começa com essa imagem triste de um socorrista sozinho tentando reanimar o cidadão. Agora, veja o detalhe na narração de outro cidadão. Em frente ao Hospital do Coração e o pessoal diz que não podem fazer nada. É a imagem do descaso. O fotógrafo impactou dentro de um ônibus em frente ao Instituto do Coração em Laranjeiras. Como você viu, um passageiro filmou e narrou toda a situação. O desespero desse socorrista que, sozinho, eu repito, tentou salvar a vida de outro cidadão em frente ao Instituto do Coração. E esse cidadão não teve atendimento. O que é isso? É crime? O que é, na sua opinião? Eu quero a sua participação hoje mais do que nunca. Efetivamente, hashtag SBT Rio na tela. Segundo as denúncias, os funcionários estavam em greve nesse hospital e se recusaram a atender o homem, o que é mais grave ainda. Depois de mais de 10 minutos de espera, foram profissionais do SAMU, como vocês viram, o serviço móvel de urgência do Rio, que fizeram as tentativas de reanimação, mas já era tarde. O paciente de 63 anos acabou morrendo no chão do ônibus sem atendimento. A polícia investiga a atitude dos servidores públicos e se houve omissão de socorro. Para mim, houve sim e isso é crime. Mais do que um crime de omissão, isso é praticamente um assassinato. Exatamente isso e eu quero a sua opinião. Daqui a pouco a gente vem com a reportagem completa e tem mais por aqui. Um caminhão carregado de tijolos tombou nesta madrugada na ponte Rio-Niterói. O veículo quase caiu na Baía de Guanabara. Duas faixas ficaram bloqueadas ao trânsito. A imagem é impressionante. O repórter da madrugada, Rafael Paiva, conta pra gente. Dessa vez foi por muito pouco. O caminhão carregado com 20 toneladas de tijolos ficou assim, de cabeça pra baixo e pendurado, após se envolver num acidente na ponte Rio-Niterói. A carga vinha de Campos para o Rio. Agora o caminhão acabou de ser desvirado aqui na ponte Rio-Niterói. O trânsito já foi liberado uma hora da manhã. A situação aqui que nós soubemos que os dois passageiros, tanto o motorista quanto o que acompanhava, não tiveram ferimentos. Mas olha só a situação que ficou o outro carro que também colidiu com esse caminhão. Bem destruído aqui na lateral. O motorista não se feriu. Vinha um carro na frente dele. Ele freou de repente. Ele automaticamente freou e eu vim pra trás, tentei desviar, mas não teve como. O caminhão carregado. E um grande susto, né? Porque o caminhão ficou pendurado praticamente. É, pendurado. E o cara que fez a lambança todinha, ele ameaçou parar, viu o estrago que ele fez e foi embora. E você vendo um caminhão desse de tijolos atrás de você, você imaginou que acabou? Eu me envelhei, né? Tá doido. É igual um trem bala isso aí. Uma parte dos tijolos caiu no mar e o restante ocupou três faixas da pista, que durante duas horas ficaram interditadas. Apenas uma foi liberada para o fluxo dos carros. Apesar da gravidade do acidente, o motorista do caminhão, o ajudante e o condutor do Gol tiveram apenas ferimentos leves. Nasceu de novo, né? Pô, Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Você tem na tua, na do motorista do caminhão e na do outro, né? Quer ver só? Coloca a imagem. Deixa eu ver certinho. O caminhão virou completamente, como tá aparecendo na sua tela, a dificuldade até dos caras, dos técnicos ali da concessionária em desvirar com segurança o caminhão e ninguém acaba caindo junto na Baía de Guanabara, porque ninguém sabia qual era o estrago, tamanha força de um caminhão como esse carregado de tijolos tombar em plena ponte Rio Niterói. Agora cá pra nós, hein? Nos últimos tempos, Deus resolveu montar uma barraquinha com o Bando de Anjos da Guarda na ponte Rio Niterói, porque já é o terceiro acidente gravíssimo, onde não tem nenhum ferido, nenhuma morte, né? Teve duas mulheres que caíram na Baía de Guanabara, que pra gente já é surreal, elas terem sobrevido, nem os técnicos e cientistas e não sei o que conseguem explicar como elas sobreviveram. E agora esse acidente feio, agora, volta aqui. Facinho, né, concessionária? O cara que fez lambança deu no pé? Vocês têm um monte de câmera aí, porque é caro pra caramba o pedaço de vocês. É só pegar a câmera e entregar pra polícia, que a polícia vai chegar rapidinho nele. Prefeito do Rio, vistoria BRT Transcarioca no primeiro dia de implantação do serviço. É, tem que vistoriar bastante, tá, Dudu Paes? Rodou. Eduardo Paes visitou a estação Alvorada e percorreu de ônibus até a estação Rio 2, na Barra da Tijuca. A Transcarioca vai reduzir em 60% o tempo de viagem por ônibus no trecho e vai transportar 320 mil passageiros por dia, integrando com a estação de metrô Vicente de Carvalho, estações de trem Madureira e Olaria, com a Transoeste no Terminal Alvorada, com o aeroporto internacional Tom Jobim e, futuramente, com a Transolímpica e com a Transbrasil no Terminal Fundão. A prefeitura está em peso, trabalhando com seus funcionários pra corrigir eventuais defeitos, fazer os ajustes necessários e a gente poder fazer essa implantação de forma gradual e com conforto do passageiro. E, Sansão, esqueceu a principal palavra, segurança. Eu vi uma foto hoje no Jornal Extra. Aí, o Dudu Paes, feliz da vida, né, Dudu Paes? Em que é impressionante, por falta de sinalização ou conscientização, uma senhora atravessando a poucos metros do ônibus. Se você quiser, entra lá no Estron Line, que você vai ver a foto da Frio na barriga. Por isso, já tem o exemplo do BRT ali na Avenida das Américas, com alto índice de atropelamento e acidente. Então, eu peço pra você ir de casa, por mais que o Sansão garantiu que vai ter ali guardinha, orientando e tudo mais, se atravessa, se passa de carro, se passa a pé, se o filho é caminho do filho, orientação. Sim, eu critico aqui o que tem que criticar. O BRT é uma boa alternativa de transporte rápido e efetivo se colocaram em toda a frota na rua. Agora, é preciso também conscientização do cidadão pra gente não ver acidente na tela, tá bom? Infelizmente, morreu o bebê que caiu do quinto andar, que ontem a gente deu aqui, né, a gente entrou com exclusividade no prédio, lá em Nova Iguaçu. A mãe que tinha deixado o bebê com um adolescente de 16 anos vai ser indiciada agora por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Léo Santana, conta pra gente. A tragédia aconteceu neste prédio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um bebê de um ano e seis meses caiu da janela do quinto andar. A mãe havia saído para encontrar o pai, que trabalha em uma casa de shows, e deixou um adolescente de 16 anos, amigo da família, cuidando do filho. Os vizinhos contaram à polícia que o bebê estava deitado no sofá, que fica encostado na janela. Enquanto o adolescente dormia, a criança começou a procurar a mãe e acabou caindo de uma altura de 16 metros. O bebê foi trazido para este hospital. A criança sofreu traumatismo craniano e fraturas por todo o corpo. Os pais estão muito abalados e ainda não prestaram depoimento. As investigações revelaram que ela já havia deixado o bebê sob os cuidados do mesmo adolescente. Foi a mãe que deixou a criança lá. O pai já estava trabalhando, já tinha ido para o trabalho. Ele não participou dessa ação. Olha só, gente. Ontem eu tomei todo o cuidado e tomo ainda hoje, porque a pena dessa mãe é muito maior do que qualquer outra. Olha que coisa mais linda. Mas eu vou falar diretamente com você aí. Você é mãe? Você vai entender o que eu vou falar. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce uma tutora. Nasce uma pessoa mais responsável do que tudo. Assim como o pai também. Aquela criança, aquele ser que a gente coloca no mundo, ainda sem nenhuma noção de perigo, nenhuma noção do que é risco, depende da gente para sobreviver. Não só de comida, não só de carinho, mas também de cuidado. E de falar não, não pode, de pôr limites, de educar e da segurança interna. O maior índice de acidente com crianças é dentro de casa. Quem sou eu para falar de uma mãe que deixa muitas vezes a necessidade de um adolescente cuidar de uma criança. Estou falando em outra questão, tá? Eu tenho 12 sobrinhos. Sou a mais nova. Quando eu tinha 12 anos, a minha irmã saía para trabalhar. Eu ficava dentro da minha casa com a minha mãe cuidando de um sobrinho meu. Mas tudo sob o olhar de um adulto. Agora, você me desculpe, eu não sei o nome da senhora que perdeu o filho. Eu rezo para Deus te dar um conforto aí no coração, mas como mãe, eu não vou ficar quieta não. sair à noite, vai atrás de um marido no trabalho, em casa de show, e deixar o seu filhote dormindo na sala. Eu não consigo entender não, tá bom? Mas a pena tua, você já tem. O obsídio culposo, doloso, não reserve em nada para uma mãe que perde um filho, a pena já está instaurada. A polícia diz que ainda não ouviu os pais do bebê, porque eles estão passando por problemas psicológicos. É claro, estado de choque. Uma vizinha afirmou que chegou a ver o bebê na janela e tentou chamá-lo para a porta, mas era tarde demais. Um outro morador chegou a massagear o peito do menino, que estava caído no chão, até que ele voltasse a respirar. Yuri chegou a ficar 30 horas no hospital, com traumatismo craniano, e várias escoriações, mas você viu aí, da altura, 116 metros não resistiu. O adolescente, tá, gente, já prestou o depoimento à polícia, e ele disse que só acordou com os gritos de desespero dos vizinhos. Ele também vai responder por homicídio culposo, mas é uma outra coisa. É como se respondesse ali por homicídio, mas o delegado doutor Carlos, que daqui a pouco vai estar comigo, já explicou. É um crime análogo, né? Quando responde apenas no papel. É mais ou menos isso. Daqui a pouco eu também vou falar de um negócio que é crime para mim, tá? Crime, sim, senhor. Não vem falando que tá em greve, coisa nenhuma. Essa imagem. Ouve só o depoimento de um passageiro dentro do ônibus. Olha isso. O rapaz acabou de ter um infarto no ônibus em frente ao hospital do coração, e o pessoal diz que não podem fazer nada. Pra você, de casa. O cara tem um infarto em frente ao instituto de referência, e é negado o atendimento a ele. Pra você ir de casa. O que é isso? Pra você ir de casa. É greve? Por isso que vocês não atenderam? É uma greve política, seja o que for? Agora, meu amigo, vocês queriam alguma coisa? Vocês queriam qualquer cartaz pra greve? Vocês já tiveram. Ninguém é contra aqui? Ninguém é contra você cobrar? Ninguém é contra você cobrar os seus direitos por salário? Todo mundo aqui é empregado. Eu sou empregada também. Agora, o que a gente é contra é você ser desumano. É você não ver o seu juramento e recusar atendimento a um senhor de 63 anos. Ah, não era greve? Tá bom. Olha o que a nossa equipe tá vendo lá atrás, ó. Tá vendo ali escrito a banca de jornal? Greve. Greve, o que que tá escrito? Peraí que eu vou lá no plasma que sabe que eu sou cegueta. Me ajudem aí em cima, Diego. Embaixo da greve dá pra ver? Greve, até aqui, ó. Mas tá bem aqui, ó. Tá? É greve. E segundo testemunhas, tô falando mesmo que eu não tenho medo de nada nem de ninguém. Segundo testemunhas lá, vocês disseram que não atendiam, não iriam atender o senhor porque esses servidores estavam em greve. Greve. Isso daí mudou de nome. Tá bom? Daqui a pouco a matéria é completa. Você vai ver como foi, quem filmou, o que teria acontecido exatamente e quais são as responsabilidades de quem estava no momento da emergência desse hospital, tá? Dois policiais militares da UPP do Alemão foram baleados em tiroteio. É, Isabelle, mais um, meu amigo, mais dois. O policiamento foi reforçado na região agora pela manhã porque a situação não tá muito boa, não. Quer saber por quê? A Melissa Munhoz foi lá e conta pra gente. O alemão não tem sossego mesmo e a tal pacificação está longe de fazer parte das comunidades do conjunto de favelas, como o nome diz. Mas dois policiais da UPP se envolveram numa troca de tiros e foram baleados. Dessa vez, o confronto aconteceu no Largo do Bulufa, na Grota, dentro do Alemão. Os policiais faziam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos pelos traficantes e revidaram. No meio do tiroteio, os bandidos fugiram e os PMs feridos na perna foram levados para o hospital. O policiamento foi reforçado no Alemão com policiais deslocados de outras unidades de polícia pacificadora. Na Rocinha, a paz também está longe de reinar. Depois do tiroteio em que um traficante morreu e os PMs da UPP comemoraram a morte nesse vídeo, os policiais da UPP passaram a ser investigados pela Polícia Civil, a Coordenadoria de Polícia Pacificadora e o Ministério Público. O delegado vai ouvir novos depoimentos e testemunhas, incluindo a Major Priscila, que comanda a UPP da Rocinha. Até o momento, ela afirma que a ordem foi socorrer a vítima. Está presinho aí na cadeira? Pois é. Eu vou agora aqui na minha salinha. Doutor Charles Augusto, fazia tempo, estava todo culpado, a gente respeita aqui. Doutor Carlos Augusto, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Está escrito, policiamento reforçado após o PM serem baleados. Não adianta de nada. Ou adianta? Porque a gente já está mostrando que o PM são baleados, são alvos de tocaia. Aí vai a resposta, coloca policiamento. E aí parece que colocam mais alvos lá para os bandidos atirarem. Boa tarde a todos. Tudo que acontece, reforça o policiamento. Só que isso estanca o problema. E hoje não tem nada. Se não tiver uma ação coordenada, sem vaidades, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, trocando informações, gerindo informações, sempre será assim, Isabelle. Sem vaidades quer dizer o quê? Porque às vezes a Polícia Militar não fala com a Polícia Civil, a Polícia Civil não fala com a Polícia Militar, as pessoas têm que interagir mais. Até uma secretaria justamente para interagir, as pessoas têm que se falar, não pode ter vaidade, não porque eu sou delegado, sou melhor, sou coronel, sou melhor. As pessoas têm que interagir mais, trocar informações. Aí acontece isso. O PM é alvejado, inclusive com o mesmo tiro. Há suspeitas que foi o mesmo tiro que atingiu os dois policiais. O tiro é um calibre, grosso calibre, e aí teria atingido a perna dos dois policiais. Se não acabar com isso, vai ser assim, PM é atacado, sem equipamento certo, reforça o policiamento. E aí para o problema por hoje, amanhã o outro PM é atacado e assim vai, Isabelle. Eu vou deixar o senhor aqui que eu vou comentar, mas tá vendo aquela imagem ali? Tava doida. Tava doida pro senhor estar aqui. Só me dá uma palavra, o que o senhor resume o cara profissional desse da segurança fazer uma imagem dele mesmo falando, mas tamo ganho. Tem sempre um despreparado, um desavisado, um idiota, né? É uma ação que em princípio parecia legítima, aí quando faz esse tipo de coisa, tira o corpo, não deixa a perícia trabalhar, todo mundo agora vai pensar que eles executaram o cara, vai parecer que a ação é ilegítima. O cara tava armado, tem passagem pela polícia. Danou pros colegas, vamos falar a verdade? Eu ainda fico apostando, Isabelle, eu não entendo isso, sinceramente. Surreales, daqui a pouco o doutor Carlos fala mais, eu tenho mais informação, tiros assustam motoristas na linha vermelha, é o quarto, em um mês. Melissa Munhoz, tem as informações. O trânsito segue lento aqui na linha vermelha por conta dessa ocorrência policial que acabou de acontecer agora por volta das 10 horas da manhã. Bem aqui na altura da maré, bandidos armados que estavam nesse carro roubado com a placa de Duque de Caxias renderam a escolta dessa empresa de segurança que seguia uma Fiorino Branca carregada de aparelhos de celular. Uma carga avaliada em mais de 100 mil reais. O veículo ia para a Barra da Tijuca fazer a distribuição dos celulares quando os bandidos renderam os seguranças da empresa privada e nesse local houve uma intensa troca de tiros entre os bandidos e os seguranças. Eles abandonaram o carro roubado, fugiram em outro carro, levando os celulares. Representantes da empresa conversam ali com os policiais militares que fazem essa ocorrência e calculam o prejuízo. Para tudo que eu quero descer. Quer dizer que os caras fortemente armados têm medo de quem? Maré está pacificada? Maré tem exército. Os caras não estão nem aí, doutor Carlos. É engraçado, né? Você vê que tem a dica de alguém da empresa, algum funcionário que estava dentro do carro ou algum funcionário que sabia do transporte dos veículos. Por quê? O marginal não tem bola de cristal, né, Isabelle? Hoje vai ser distribuído telefone de celular em fiorino branca. Então, ou seja, há dica, há informação privilegiada por parte dos marginais, principalmente no momento do ataque. Eles escolhem o melhor momento de ataque justamente porque está pacificado nos arredores. Agora, não tenho dom, mas vão me colocar. Pistoleira Isabelle Benito. Estou a fim de pegar um fiorino branco cheio de celular caro. Eu teria medo de pegar em plena maré. Os caras têm medo, não? Mas quando tem dica, aí não. Quando tem contra-informação, aí não. Até o Obama, se o segurança particular dele der o sinal, a pessoa vai e mata o Obama. Quando tem alguma informação privilegiada, quebra qualquer esquema de segurança, Isabelle. Ou seja, a polícia civil agora tem que investigar e chegar no cara que deu a dica. Exatamente. Que deu a deixa. Principalmente com o uso de telefone. Senão vai continuar mais ali, né? Com certeza. É, linha vermelha. Nath, tem também, daqui a pouco a gente vai mostrar. Parece que a linha vermelha está às escuras, né? Às escuras. O flagrante que a gente registrou, mandaram no nosso WhatsApp para mim, você vai ver o flagrante, linha vermelha às escuras. Será que é para facilitar mais a bandidagem? Já não tem muito bandido agindo em luz do dia, vocês já querem ajudar ainda? Daqui a pouco você vai ver essa imagem, esse flagrante, tá? E foram identificados dois dos quatro criminosos mortos ontem naquela tentativa de assalto a uma casa em Alstinó, em Nova Iguaçu. Um deles seria o Foca, acusado pela chacina de Jericinó em 2012. Vejam. A tentativa de assalto aconteceu nesta casa em Nova Iguaçu. Segundo testemunhas, oito homens armados com fuzis chegaram em dois carros invadiram a casa e anunciaram o assalto. O empresário reagiu e levou duas coronhadas. Abordaram meu pai na entrada da minha residência, eu moro na casa de cima e diversos homens armados, tudo de fuzil. E mediante isso, como eu moro na casa de cima, já liguei para o 90. Logo depois que a polícia foi informada de que um assalto estava em andamento, os bandidos tentaram fugir. Toda a área foi cercada. Houve um confronto que durou cerca de 30 minutos. mas quatro bandidos acabaram sendo mortos. Um deles foi identificado como Guilherme de Lima Francisco, o foca, acusado pela chacina de Jericenor e pela morte de um cadete da polícia na chatuba. Ambos em 2012. Segundo a PM, outro criminoso morto é Jô Cabral, traficante do Morro do Chapadão. Segundo os agentes, ele cresceu em Austin, mas não morava mais na região. Os outros quatro fugiram. Os policiais militares do Batalhão de Mesquita receberam a informação de que possivelmente os criminosos estariam escondidos dentro desta casa, que fica bem próximo do local onde bandidos tentaram fugir. A gente acompanha a entrada deles aqui, policial posicionado com o fuzil em mãos. Não tinha ninguém dentro da casa. Os bandidos estavam na mata. Vai daí, vai daí, vai daí. Aí subiram o morro. O sargento Robson Vaz de Loiola, que estava de folga e morava na mesma rua, tentou ajudar os PMs, mas foi baleado durante o tiroteio e morreu a caminho do hospital. Estão perdendo cada vez mais seus territórios, estão vindo cometendo crimes no asfalto, né? Com os criminosos, a polícia apreendeu três fuzis, duas pistolas, duas granadas e drogas. É muita coisa. O enterro do policial militar Robson Vaz de Loiola vai ser daqui a pouco, às duas da tarde, no cemitério Jardim da Saudade de Edson Passos, ali em Mesquita. Está aí o tiroteio que foi durante o desespero desses moradores, oito horas da manhã. A gente espera que a polícia dê o bote no dos outros criminosos. Agora, gente, já tem aí a reportagem pronta? Doutor, vou pedir para você assistir comigo. Presta atenção nessa reportagem. Vai ser enterrado hoje o fotógrafo que teve um infarto e morreu em frente ao Instituto do Coração. Ah, Isabela, não deu tempo dele entrar? Não. Bem que tentaram. Mas a unidade de saúde que é referência em doenças cardíacas, ou seja, a gente espera que ajude as pessoas, não tem emergência. E funcionários ainda para ajudar estão em greve. Os servidores teriam se recusado a fazer o atendimento. O doutor está aqui para falar se é crime ou não. Mas antes, a Mônica Chagas conta para a gente. Estendido no chão do ônibus, o passageiro recebe uma massagem cardíaca. O senhor que aparece deitado no chão é o fotógrafo Luiz Cláudio Marigo, de 63 anos. Ele passou mal dentro do coletivo após fazer uma caminhada no aterro do Flamengo. O motorista então levou o passageiro até o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, que é referência em doenças do coração. Mas como a unidade não tem emergência, teria se recusado a atender o fotógrafo, que ficou dentro do ônibus por mais de meia hora. Funcionários de uma ambulância do SAMU e dos bombeiros chegaram a fazer os primeiros socorros. Mas já era tarde e Luiz Cláudio morreu dentro do coletivo. O rapaz acabou de ter um infarto no ônibus em frente ao hospital do coração e o pessoal diz que não podem fazer nada. indignada, a mulher do fotógrafo reclama da falta de atendimento médico. Não veio uma pessoa, um atendente, um médico de plantão olhar o que estava se passando. Segundo o filho mais velho do fotógrafo, Gustavo Marigo, o pai era saudável, não tinha problema de coração. Apesar do hospital informar que não houve tempo para socorrer o paciente, para ele, a unidade foi negligente. É revoltante essa situação, a gente acredita que o hospital, como todo mundo falou, não quis atender. Gustavo se orgulha em falar do trabalho do pai. As fotos de Luiz Cláudio estamparam álbuns do Chocolate Surpresa. Ele é uma pessoa muito, muito especial, muito especial para todo mundo. Eu amo meu pai, ele era minha referência também. Luiz Cláudio vai ser enterrado hoje às 4 horas da tarde no cemitério São João Batista em Botafogo. Isso é o descaso aí com a população. Mais um, vai entrar para a estatística. Falar para vocês, renomado ou não, famoso ou não, o que aconteceu com esse fotógrafo é o absurdo. É o absurdo desse retrato vergonhoso, desse lixo que é a saúde nesse país. Desse lixo que é a saúde nesse país, eu repito. Não tinha emergência, funcionários. Mas se vocês são referência, eu duvido que não tinha um sistema de choque, de reanimação dentro dessa unidade. Eu duvido que não tinha um cardiologista. Eu duvido que não tinha um enfermeiro responsável, qualquer agente de saúde que poderia ter feito o atendimento antes, que poderia ter auxiliado esse pobre descoitado desse socorrista do SAMU que desesperado, sozinho com a ajuda do colega, após deixar ali um paciente dentro do Instituto do Coração, foi lá, desesperado tentar cumprir a função dele, não só como socorrista, mas como ser humano. Vocês não foram humanos, vocês foram irresponsáveis, vocês colaboraram sim para a morte desse senhor. Pode ter sido que esse senhor, esse fotógrafo, teve um ataque fulminante, como tantos outros já morreram, não teria atendimento, mas vocês não podem deixar uma família e uma sociedade com a sensação que a gente está agora, de desrespeito ao ser humano. Se vocês tivessem levado esse senhor para dentro ali da emergência, tivessem feito qualquer coisa, tivessem uma água, tivessem massagem no pulso, massagem no peito, a gente nem ia estar sabendo, a gente nem teria noticiado isso. Agora, deixar um cidadão morrer no chão de um ônibus fedido, é demais para a nossa cabeça. Deixar outros cidadãos, deixar eles olharem a morte de um outro ser humano, a míngua, não dá para conceber. Doutor Carlos, é apenas desumano ou é crime? Isabela, eu vou falar como policial. Por mais que as pessoas lá dentro do hospital não tivessem recursos para atuar naquele momento, eles têm mais recursos do que nós que estamos ali no ônibus. Então, a polícia trabalha com isso, com o descaso de quem tinha um pouco mais de recurso e nada fez. Ou seja, pode ser omissão de socorro com resultado morte, artigo 135, ou homicídio, no caso, se o agente era garantidor da não ocorrência do resultado. Omissão de socorro, o homicídio, instaura-se inquérito, escuta a testemunha, coisa e tal, e aí procede. Se abre inquérito, para mim é crime, para mim tem criminoso. Detalhe, tá? Só se para vocês que estão assistindo, vocês que falaram que estão em greve aí dentro do hospital, não sei quem é que se negou a atendimento, não sei também. Mas só um detalhe para vocês, o motorista de ônibus aí mudou todo o trajeto, pensando, poderia até levar bronca, perder emprego, mudou o trajeto, bastou esse homem falar que estava passando mal, ele saiu correndo e foi até o primeiro, foi até o primeiro hospital que ele viu e coincidentemente era o Instituto do Coração para tentar atendimento. Tem alguém por telefone, quem é? Doutor Roberto Gomes, que é o que está presidindo o inquérito, delegado da 9ª DP. Doutor, boa tarde, muito obrigada por falar com a gente. Quais são os procedimentos que o senhor já tomou em relação a esse caso? Nós estamos em inquérito para apurar responsabilidades, já que, tendo alguém no hospital com a obrigação de fazer o atendimento emergencial, essa pessoa poderá vir a responder por homicídio. Já sabe quem estava na portaria, quem estava nesse instituto, doutor? Não, não sabemos, nós vamos ouvir ainda outras testemunhas e estamos diligenciando junto ao hospital para que possamos saber quem eram as pessoas que deveriam estar de plantão e aquelas que lá estavam tinham obrigação e por acaso deixaram de fazer a obrigação legal que eles têm, tanto o médico quanto os enfermeiros. Independentemente se esse hospital tem ou não tem emergência, né, doutor? Com certeza, chegando ao conhecimento do médico ou do enfermeiro, eles têm obrigação legal, até por força da profissão deles, de fazer o atendimento de emergência. Essa imagem que a gente recebeu, não sei se o senhor está conseguindo ver aí que eu sei que o senhor está trabalhando, essa imagem que a gente recebeu mostra claramente, eu imagino que possa ser prova de que esse senhor morreu a poucos metros da principal entrada desse hospital, não é, doutor? É, eu não tive acesso a essas imagens, mas para nós o que vai contar de mais relevante aí é se esses fatos chegaram ao conhecimento de quem lá estava e tinha obrigação desse atendimento, tá? Então, por isso que nós teremos que não só ouvir algumas testemunhas, inclusive o policial militar que fez o atendimento lá, que era do corpo de bombeiro, bem como verificar junto ao hospital essa relação de pessoas que lá trabalhavam e lá se encontravam para possamos definir essa responsabilidade, ok? Independentemente se depois constatar que ele morreu por um infarto fulminante. A princípio, sim, independentemente disso. Agora, outras questões, só com o recurso da investigação é que nós vamos poder saber com mais detalhes. Tá certo, muito obrigada, doutor Roberto, pelas informações, delegado da Nona TP que está com esse caso, que ganhou repercussão, eu repito, a gente tem as imagens aí do momento em que ele está recebendo o atendimento de um socorrista. Agora, muito obrigada, doutor Roberto, bom trabalho para o senhor. A gente estava conversando aqui, eu e o delegado, o senhor tem quantos anos, doutor? 38. 38. A gente tem praticamente, eu vou fazer 34, a gente viu que era um fotógrafo renomado, mas você que tem mais de 30 anos vai lembrar. O choque que eu tive aqui, pô, fez parte da nossa infância, o doutor falou, jura? Eu fiquei impressionada. Quem lembra? Coloca a imagem do chocolate surpresa, aqui a gente não tem a marca com ninguém, a gente fala a marca mesmo para você lembrar aí de casa. Agora não existe mais, mas eu sei que é criança, adolescente, existe esse chocolate surpresa que a gente comia de monte, que a gente ficava esperando a figurinha, trocava a figurinha, fazia algo com figurinha, que era tipo uma cartolininha assim, com fotos maravilhosas, que a gente aprendia sobre a fauna e a flora brasileira, porque vinha a foto, a mesma foto era estampada em relevo em chocolate, dentro do chocolate, e atrás as informações do animal ou da flor que saía. E aí o tamanho choque da gente saber que esse fotógrafo que morreu, deitado nesse chão sujo do ônibus, é o mesmo que durante toda a minha infância, a infância do doutor, do Diego e de pessoas que tem um pouco mais de 30 anos, acima de 25 anos, também aprendemos do Reinaldo também, do Reinaldo, então tem mais de 50... O Reinaldo tem mais de... O Reinaldo é... O Reinaldo já é outro caso, o Reinaldo já é estampa no ferro. Aí a gente vê, fez parte da nossa infância, o cara que tirou fotos em todos os lugares, trabalhou na National Geographic, ou seja, tem imagens maravilhosas que ajudou a gente a entender a fauna. Sabe trabalho de fotógrafo que é educativo, que é educativo? Pois é, esse foi o trabalho desse senhor. Por mais que as pessoas que conhecem de foto vão falar, Ah, Isabelle, o trabalho dele é muito maior, mas pra gente também representou bastante que vinha nesse chocolate. Eu fiquei chocada. Eu tinha um álbum com os meus amigos que a gente trocava e aí o cara morrer dessa forma, o cidadão morrer dessa forma. É claro que a gente foi atrás do cremerge. Sabe o cremerge? O conselho dos médicos lá que vive falando pra gente que vai apurar e a gente tá esperando a apuração? Pois é. O cremerge diz que o atendimento na emergência e urgência dos hospitais federais está acontecendo normalmente assim como os pacientes... Essa é a nota? Assim como os pacientes com câncer e doenças crônicas e em relação ao caso do Instituto Nacional de Cardiologia... Vou misturar duas notas e uma só, né? Mas tá bom. Em relação a esse caso Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, o Conselho Regional Nacional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro falou o seguinte... Duvido, doutor. O que eles falaram que vão fazer? Eu sinceramente acho que não vão fazer nada, né? Vão apurar. Vão apurar. É sempre a mesma coisa. Agora, Isabelle, só pra explicar pro público em casa, o público tá assim... Mas por que homicídio? Ninguém matou ninguém. É porque você pode praticar o homicídio, qualquer crime, por ação, por uma coisa que você está fazendo, ou por uma omissão. Nesse caso, se omitindo, você pratica aquele crime na forma omissiva. É a mesma forma, vamos supor, se eu sou a pistoleira aqui de plantão, na sua cara aqui, eu vou lá e dou uma gravata no caicá e você vira as costas e finge que nada aconteceu, né? Exatamente. O bebezinho em piscina, você deixa o bebezinho em bebezinho, sabe nadar, você tá vendo. Você deixa ele se afogar, você praticou um homicídio por omissão. Então você pode praticar por ação ou por omissão. Bom, se o cremejo não fizer nada, a polícia já tá apurando. Mas segura na cadeira, não tem cito na sua cadeira, né, doutor? Eu não tenho. Passar cito de segurança na sua poltrona aí, porque a gente aqui não fica quieto, a gente recebeu denúncia de que a saúde que não é boa tá pior ainda. A gente botou em ação a blitz da saúde. O caos na nossa saúde pública tá cada vez pior. Moradores de São Gonçalo, entre eles muitos, muitos idosos, passam a noite na fila pra conseguir marcar consulta no pronto-socorro município. É o famoso pronto-socorro de São Gonçalo. E uma dessas pessoas fez essa denúncia grave à nossa equipe. A venda de senha por 20 reais na fila do pronto-socorro de São Gonçalo. Veja na reportagem especial de Mônica Chagas e equipe. Eu já vim duas vezes aqui. Quatro horas da manhã eu não consigo número. Hoje eu vi três e meia. Eu não vou conseguir número também. Agora são seis e quinze da manhã e a gente veio aqui pra frente do pronto-socorro de São Gonçalo. E a gente já vê que a fila já está grande demais. Muitas pessoas estão aqui pra marcar uma consulta. E aqui é o caso do seu Paulo César. Ele chegou seis horas da tarde de segunda-feira. Eu já tô há três semanas aqui. Sofrendo. E no cartaz colado no portão mostra a quantidade de senhas para cada especialista. Aí me dá muita revolta. Muita. Eu tô dando 20 anos. Nós somos tratados pior do que a cachorra aqui. Ah, agora a gente tem que escolher dia pra ficar machucado. Porque senão a gente não consegue número. Aos 75 anos, seu Francisco precisa ser consultado por um urologista. Ele chegou antes das cinco horas da manhã e não sabe se vai conseguir o número. É uma tristeza completa. Uma tristeza completa. Além do frio, começou a chover. Mas mesmo assim, essas dezenas de pessoas continuam na fila. E esse senhor faz uma denúncia. Tem número lá na frente sendo vendido por 20 reais. Isso é oferecido aqui na fila pra gente a toda hora. Ficam dormindo lá desde ontem, porque a gente não tem lugar pra dormir. São pessoas que moram na rua mesmo. De manhã cedo eles vendem. O dia amanhece e o portão de entrada da marcação de consulta do pronto-socorro de São Gonçalo fica lodado. No final da fila conhecemos dona Nielsa de Paula. Essa já é a quarta vez que ela vem pra cá para tentar agendar um especialista para o marido. Ele não anda. E pra mim trazer ele eu tenho que pagar carro pra trazer ele. Não tem condições? Não tem. Dona Vera que chegou na fila antes das três horas da manhã desistiu porque tem mais de dez pessoas na frente dela. Né, dona Vera? Vou embora agora e vou voltar outro dia. Agora a dona Vera não vai pra casa não. Ela vai pro trabalho assim ó cheia de dores com dificuldade pra andar. Ela que teve paralisia quando criança. A fila desse lado é para quem já conseguiu marcar uma consulta e vai ser atendido hoje. Eu cheguei aqui cinco horas da manhã já tava dando volta e eu não ia conseguir um número. A minha sorte que a avó do meu marido estava aqui. Essas pessoas ficam assim ó em pé sem poder sentar olha a dificuldade aqui ó aqui a senhora até de muletas ali. É muito duro porque onde eu estive aqui não fui atendida. Mandaram vir hoje quer dizer chega hoje eu não posso ser atendida. Não tenho condições de ficar em pé né na fila porque marcaram pra me chegar às sete horas porque o médico só atende às oito. sete e cinquenta da manhã o funcionário do pronto-socorro começa a distribuir as poucas senhas. Doze horas estou aqui pra pegar esse número aqui e eu não sei quando é que eu vou ser atendida. Amanhã em menos de cinco minutos as dez fichas para a ortopedia terminam. Acabou. Acabou a senhora. Tá vendo? É um inferno isso. Foram dez números distribuídos só. Felizmente. Meu Deus. O ortopedista acabou? Acabou. Eu não quero passar a noite aqui pra mim. Isso é uma pouca vergonha mesmo. Nunca passei porque eu tô passando hoje. Certo? O senhor fica emocionado e revoltado. E muito. E muito pelo que eu tô passando que eu já passei. Gente do céu. Ó, vou falar pra você. Prepara o dedo na cara. Mas com vontade. Mas com vontade. Alô, Secretaria Municipal de Saúde. Vocês estão embromando a nossa apuração aqui, a nossa produção. Vocês são um bando de rolão. Um bando de rolão e um bando de gente incompetente. Eu não dou sobrenome e nome aqui porque é tanta gente incompetente que eu vou ficar até amanhã falando. Sabe por quê? Conheço isso daí com a palma da minha mão. Não se esqueçam que quem fazia blitz da saúde aqui como repórter era eu. Três anos fazendo isso. Eu fiz umas 50 blitz da saúde aí. Tô exagerando também? Diante da sua incompetência eu exagero. Três, dois, um. Pá! Pô, delegado. Se eu pudesse aqui com o senhor, eu saia com a sua algema aqui e ela prendeu o Secretário Municipal de Saúde. É impossível. Será que esse povo dorme, doutor? Gente, idoso chorando diante do microfone. Idoso que tá desde as seis horas da tarde de ontem pra conseguir uma senha. Coitadinha da senhora. A senhora não vai ser atendida não, minha senhora, amanhã. A senhora que pegou a senha. A senhora tá entrando numa fila pra marcar um especialista que sabe se lá se daqui dois, três meses a senhora vai ser atendida. Detalhe, com Copa do Mundo se a senhora foi atendida no Natal pelo Papai Noel eu não te digo nada se não ficar pro Coelhinho da Páscoa. É impressionante o tanto que vocês brincam com a saúde desse povo. Sabe por quê? Morre o pobre em terra e nunca ninguém vai bater na porta de vocês. Porque não é grandão. Porque não é gente conhecida que morre aí na tua porta na porta do pronto-socorro. Um senhor forte desse chorando na câmera você acha que ele não se sente humilhado? Você acha que ele não se sente humilhado tendo que ir pra uma repórter e mostrar tamanha indignação dele e não segurar o choro? Vai vendo. Vai vendo se tem gente com menos de 50 anos ali naquela fila. Tudo gente que precisa de atendimento público e que necessita. Como é o caso dessa senhora que ainda teve que trabalhar. Agora, que vergonha, né? Mesma história do Pão de Del Castilho. Venda de senha na porta. Lembra que a gente fez aqui e acabou fechando o Pão de Del Castilho por causa dessa coisa toda? Doutor, que hora vira crime vendendo senha? É, depende se o crime for praticado por uma pessoa que é funcionário público ou não, que normalmente tem conivência e arrasta todo mundo ou se não é funcionário público. Mas normalmente arrasta todo mundo. Isabelle, são crimes gravíssimos porque envolvem o servidor público ou a serviço do poder público e aí as penas são mais de 10 anos. Pode ser um peculato, uma corrupção ativa, faciva. É muito sério. Agora, Isabelle, as pessoas não sabem. Eu chego aqui, eu vejo o vídeo junto com o pessoal de casa. Eu não vejo o vídeo antes. Eu não chego antes aqui. Realmente é impressionante, né? Eu não sei como é que essas pessoas realmente dormem. Eu não sei como essas pessoas dormem. Eu não sei se você fala isso. Eu não sei como essas pessoas dormem. Não, e a gente tem pai, mãe, idoso, né? Aí eu fico pensando, minha mãe não aguentaria ficar nessa fila. Minha mãe ia morrer a míngua. Minha mãe tem problema de joelho, problema no ombro. Quase não andou. Tem duas próteses no joelho. Eu não ia aguentar ver minha mãe em baixo de chuva ali. O pior é que muita gente tem que trabalhar e deixar pai e mãe nessas condições. Já fiz uma senhora que no dia do aniversário dela de 81 anos não comia dois dias na fila do hospital ali do Andaraí. No Andaraí, não. Qual que é? No Andaraí, não. Esqueci o Raul Gazola, o Ronaldo Gazola, aquele lá perto da comunidade, a Cari, a Cari. Tudo uma vergonha só. Uma coisa só. Agora, a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, vocês falaram que a gente não soube especificar onde era o problema? Tá aí a imagem. Vão trabalhar em vez de ficar perguntando pra gente onde é o problema. O problema tá aí, ó. Pronto, socorro de São Gonçalo. Quando vocês quiserem mandar uma resposta pra gente, a gente aceita. Você passa pela linha vermelha com medo? Lembra aquela imagem que eu te falei? Pois é, preste atenção que o medo pode ser redobrado. A imagem absurda que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp. A Jéssica conta pra gente o que aconteceu e ela filmou. Rodou. Estamos na linha vermelha aqui, ó. Pra Ostão Luiz, desde o começo da linha vermelha ali, quando sai da Dutra, tudo com falta de luz, todos os postes desligados, como vocês podem ver aí, ó. Só tem luz lá no poste da Marinha do outro lado. Isso aí encoraja a vagabundagem, né? Coragem, hein, doutor? Isso aí. É perigo até pra polícia aí. E aí, ó, pra você ter uma noção, a Jéssica tá filmando a saída da Dutra, ali na altura de Caxias. Olha o breu, a escuridão que o motorista tem que enfrentar, né? A Jéssica mandou e a gente colocou cinco quilômetros no breu na linha vermelha com essa imagem do breu total, da escuridão. Eu vou pra um rápido intervalo, mas volto com luz depois do intervalo, tá? Não saia daí, tô te esperando. Meio de 34, no canto da tela agora, agora você é torcedor que vai viajar pra assistir algum jogo do Mundial? É, tá podendo, né? Pois é, deve separar no mínimo mil reais. Pois é, o cálculo foi feito pelo maior site de viagens do mundo. Isso, tô falando, sem incluir a passagem aérea, pra comer o lanchinho e tentar se virar ali perto do estádio, tá, Rodô? Não basta ser apaixonado por futebol, o torcedor precisa economizar para não ter surpresas desagradáveis. Quem desembarcar no Rio já sabe, aqui na Copa, os preços estão altos. Vai dar uns 600 reais por dia. É, e o custo está bem salgado mesmo. Uma pesquisa feita às vésperas do Mundial revela que o torcedor vai gastar pelo menos mil reais em cada dia de Copa em uma das 12 cidades-sede. Os cálculos incluem transporte, o ingresso para o jogo, hospedagem, alimentação e bebida. O Rio de Janeiro está no topo da lista. Aqui, o torcedor vai gastar mil e quinhentos reais num dia de jogo. A hospedagem é o que encarece os gastos. A diária custa, em média, novecentos e noventa e um reais. Inflacional demais. Eu acho que tá tudo muito caro. Independente do que conta, tá tudo muito caro. Lucro rápido a curto prazo. Um fenômeno já esperado segundo essa especialista em turismo. Mas ela dá uma dica após estar nas cidades vizinhas às sedes da Copa. Às vezes é mais fácil você ficar numa cidade próxima que você vai encontrar tarifas mais baratas do que ficar na própria cidade onde vai acontecer o jogo e com um valor mais elevado. Ô, faço igual a mim. Vou assistir só em Porto Alegre onde eu tenho a casa da minha sogra. que eu vou comer a comida dela e dormir na cama dela. Eu vou fazer um rápido intervalo mais uma vez pra volta daqui a pouquinho. Sai daí não, tá? Vai assistir o jogo, doutor? Em casa também que é mais barato. Lá, gente. Você que gostou aí tá mandando mensagem pro nosso WhatsApp pode participar efetivamente aqui do SBT Rio. Quem sabe você aparece. Com certeza faça o vídeo. Denuncie ou ligue para a nossa produção. Todos os e-mails. Tudo tá aí diretamente pra você. Até sinal de fumaça. Eu vou ficando por aqui. Mas amanhã a gente se vê. Tamo junto, hein? Tchau! 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 Obrigado.